Bom, agora é hora de sabermos os destaques do portal RCN67, dividindo a tela aqui comigo. Ela, Beatriz Benedetti, chega, né, pra falar pra nós aí sobre a vacinação infantil da Covid. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel, é isso mesmo. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre a vacinação infantil da Covid, que tá com um cronograma pra evitar aí o desperdício das vacinas. Então, a Prefeitura divulgou hoje, já tá aqui, o cronograma dessa vacinação, que vai estar acontecendo aqui no nosso município. Pra evitar o desperdício, então, dessas vacinas, a gente tem que sempre estar se preparando, ver antes, pra não jogar fora e perder a vacina, né. A gente traz aqui a informação, por exemplo, que será a abertura dos frascos da Coronavac e da Pfizer pediátrica, e da Pfizer é de seis horas o prazo de validade e da Coronavac é de oito horas. Então, é um prazo bem curto ali, que se não tiver pessoas para irem ali aplicar, né, crianças acaba perdendo essa dose, é o que a gente não quer que aconteça. Então, por conta disso, a Prefeitura divulgou esse cronograma com os locais e também os horários, que acontecem nas unidades de saúde da família, na rede municipal, e cada unidade possui, como eu disse, o dia da semana, que será realizado a abertura dos frascos da Covid-19. O imunizante Coronavac é pra crianças a partir de três anos, e a Pfizer pediátrica, ela é pra crianças de cinco a onze anos. Lembrando também que para os adultos que ainda não estão com todas as doses aí da Covid-19, tá liberado pra ir, você pode ir em qualquer horário, garantir aí a sua dose e ficar com o esquema vacinal completo. E se você quer saber qual é esse cronograma, a gente tem aqui no nosso portal de notícias RCN67, o cronograma certinho com as unidades e os horários pra você ir vacinar o seu filho, a sua criança aí, e garantir que ele fique imunizado, Israel. Muito bem, dona Bia, agora eu quero saber o seguinte, sexta-feira tem, ou se tem, e é bem no horário do almoço que a seleção brasileira vai enfrentar aí a Croácia. Já sabe já o cronograma do horário de atendimento aí das repartições públicas e também das agências bancárias? Sabemos, já foi divulgado alguns dos horários, vou trazer aqui pra vocês do governo do estado, divulgaram hoje como é que vai estar funcionando isso, também tá a matéria no nosso portal de notícias RCN67. Então o governo do estado, ele estabelece um horário especial de atendimento na sexta-feira durante aí o jogo, né? Então para que os servidores possam assistir o jogo, que vai ser entre o Brasil e a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, ele mudou um pouco o horário, então vai estar funcionando de acordo com o decreto das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã. No período da tarde, então, não haverá atendimento ao público, bom, o pessoal já está preparado, tudo que tiver pra resolver até sexta-feira, às 10 horas da manhã, na parte da tarde, não estará funcionando. O horário diferenciado, segundo o executivo estadual, não se aplica para os setores e aos serviços considerados essenciais, então que não podem ser paralisados ou interrompidos, Israel. E eu também pretendo não voltar na parte da tarde, viu, Israel? Como assim, Dona Bia? Não? Ó, e aproveito, né, até já pra avisar vocês, que na sexta-feira o TVC agora, ele é mais cedo, tá? 10 horas da manhã até as 10 para as 11. Então, já deixa anotado aí, pra que todo mundo possa fazer essa corrente, essa torcida para a seleção brasileira e possamos também avançar na Copa do Mundo do Catar. Bia, não vai explicar por que você não volta ou você já vai emendar já com o final de semana? É, porque tem jogo, né? Eu tava querendo ficar em casa. A senhora tá de plantão no final de semana. Eu tô de plantão. Não sou eu, não sou eu esse plantão. E qual que é o seu palpite pro jogo? Meu palpite, você acredita que eu ainda... Olha, eu fiquei, fui pego de surpresa. A Mari me perguntou também. Vamos colocar 2x0, vai. Vamos 2x0. 2x0 Brasil, tá jogando um bolão. E o teu? O meu é 3x1. Olha aí, confiante. Tô confiante, você viu só. Mas eu não acertei nenhum até agora, então também não quer dizer... Meu palpite não tá querendo dizer muita coisa, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado, bom trabalho. Uma ótima tarde pra você. Pra você também, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.